Salve galera, sou o formado Tintino, mais um tutorial aí pra vocês e um movimento de coluna bem top pra vocês estarem entrando na casa de vocês aí E galera, esse vídeo é um vídeo que eu tô repostando, né? Repostei mais ou menos há um ano e pouco atrás e eu acabei pagando no canal por conta de direitos autorais Eu coloquei, eu acho, uma música de fundo que tinha direito, então eu resolvi resgatar esse vídeo hoje e tá repostando aí pra vocês com música de fundo diferente E gravar o áudio, né? De novo explicando o vídeo, então espero que vocês gostem, é um movimento bem bacana pra vocês estarem entrando na casa de vocês aí E galera, se vocês querem comprar a badá de qualidade, eu recomendo a vocês a loja Raízes Negras, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link da loja pra vocês estarem clicando aí, tá? Vai abrir a opção de rede social, tabela de preço e WhatsApp pra vocês tirarem a dúvida de vocês e fazer a compra de vocês, tá galera? Se você for fazer a sua compra, galera, usa o meu cupom de desconto Tintino5 pra vocês terem 5% de desconto aí na sua compra, beleza? Então aproveita que esse cupom de desconto vai até o dia 31 do 10, então aproveita aí galera Então, bora lá pro vídeo Bom galera, alongue bem e aquece bem a sua coluna antes de fazer esse movimento, tá? Então, bora lá pro tutorial Eu vou iniciar o movimento na ginga e vou fingir uma meia lua pra um lado que vocês preferirem aí Vou fazer essa troca de mão e entrar com a perna por dentro e finalizar na ponte, tá? Então, pra vocês entenderem melhor aí, câmera lenta, ó Vou fingir uma meia lua, vou fazer essa troca de mão, ó E vou, essa perna aqui que tá por fora, eu vou entrar por dentro fazendo a ponte, ó Tá? Termino o movimento aí Então, esse aí é o primeiro passo, tá? Fingir a meia lua, trocar as mãos, entrar a perna por dentro ali e entrar na ponte, tá? E galera, o próximo passo a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a continuidade do movimento, tá? Vou fazer aí, fingir uma meia lua, trocar as mãos e trocar a perna por dentro, a ponte E agora eu vou entrar com a queda de rim, ó Na ponte, beleza? E vou parar ali na negativa Faço algumas vezes dessa maneira Depois, olha, que você entendeu Faça ela com o rolê, dessa maneira aqui, ó Passar a meia lua, trocar a mão Perna por dentro ali, entra na ponte, queda de rim E faço o rolê no giro, ó Tá vendo? Movimento top, galera Pra você estar entrenando aí na casa de vocês, beleza? Depois que você entendeu, galera Vamos colocar agora uma meia lua E vamos voltar nesse movimento, ó Pra vocês estarem entendendo, ó Vou fazer a meia lua pra um lado Tá? Contra o lado que vocês treinaram, ó Faço a meia lua pra um lado E volto esse movimento pro outro lado, ó Tá vendo? Então, o movimento fica bem top aí, galera Pra vocês estarem usando na roda, tá, galera? Então, faço a meia lua e volto nesse movimento, ó Bem top pra vocês aí, galera Tá? Então, se você gostou, deixa aquele like aí no vídeo Se inscreve no canal embaixo se você não for inscrito Pra acompanhar outros tutoriais Divulgue esse vídeo pra galera Valeu e até a próxima E aí E aí E aí Se inscreva no canal.